A sua filha ama cachorrinho ou assiste Patrulha Canina todo dia? Ou assiste o mesmo episódio várias vezes no mesmo dia? Então dá uma olhada nas dicas super fofas com esse tema cachorrinho pra menina dessa festa aqui desse vídeo. Ah, e deixa já um curtir aqui pra mim, compartilha o vídeo pra me ajudar a estar criando cada vez mais conteúdo lindo pra vocês. Tchau! 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 Tchau!